Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha pesada Escreva-se minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Paga profana, põe-me os corpos Pra fora e acima da manada Paga profana, põe-me os corpos Pra fora e acima da manada Dona das divinas telas Derrama o leite bom na minha cara É o leite mal na cara do caderno Siga-me a vida em Madre Menha Também cimam da Barcelona Na Poli Pina, People Punks Picassos, Nobisembo, Londres Pai, a unibre, sempre, em mente Rio, a delícia e o horizonte Pai, a unibre, sempre, em mente Rio, a delícia e o horizonte Pai, a cana divinas telas La leche buena toda en mi garganta La mala leche para los puretas Pai, a cana divinas telas Quero que pinte o amor de canha Estive o andalã de Luiz Como que eu tive em Tel Aviv Perto do mar, longe da cruz Mais sem composição cubista Na mundo de louros, moes bruxes Mais sem composição cubista Na mundo de louros, moes bruxes Pai, a cana divinas telas Teu bom sou para o Minha Fata Eu restri no granal Mas dos caretas Sou tímido, escalera, fadoso Torre traçada por Gaudí São Paulo como um mundo No mundo um grande amor vertido Cadenas de Paris e New York Semauas estamos aí Cadenas de Paris e New York Semauas estamos aí Cadenas de Paris e New York Dona das divinas telas Quero o teu leite em toda a minha alma Nada de leite mau para os caretas Mau o seu também, seu secareta De perto, ninguém é normal Às vezes sigo em linha letra A vida que me vê em meu mal Não, não há mais as ramblas do planeta Oro chata de chuvas e supras Não há mais as ramblas do planeta Oro chata de chuvas e supras Choaja Choaja Chua do vento bom, sobre os carretas 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 Chua do vento bom, sobre os carretas